Marchas pela esplanada dos ministérios, intervenções denunciando a violência do garimpo, debates, cantorias, discursos históricos. Muita coisa aconteceu durante os 10 dias do acampamento Terra Livre de 2022, na primeira edição presencial do evento em Brasília após dois anos de restrições devido à pandemia da Covid-19. Segundo a organização do evento, mais de 7 mil indígenas de diversas etnias se deslocaram até a capital do país, onde montaram acampamento e toda a estrutura para as atividades que aconteceram até esta quinta-feira, dia 14. Eu acredito que os povos indígenas vieram para o PCATL com a expectativa de trazer suas vozes, suas demandas, falando bem claro não ao PL-191, não ao marco temporal, não ao PL-490 que traz a regulamentação de mineração de terra indígena também e o marco temporal, mas dizer que é importante o planejamento, a gestão do país com os povos indígenas. Além de terem mais candidatos a cargos eletivos, os indígenas também dominam cada vez melhor a própria comunicação e sabem a importância de costurar alianças no Congresso e em um eventual novo governo. Por isso, o discurso durante o evento do ex-presidente Lula, líder das pesquisas para as eleições deste ano, foi comemorado por compromissos anunciados, como a inclusão dos indígenas na elaboração do seu programa de governo. Quero dizer para vocês, querida Sônia, ninguém neste país, se nós voltarmos ao governo, vai fazer qualquer coisa em terra indígena, sem que haja a concessão de vocês, a decisão de vocês e a concordância de vocês. Mas como os próprios indígenas frisaram durante toda a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, as suas vozes precisam ser ouvidas e levadas a sério como nunca foram antes. Por isso, Sônia Guajajara, uma das porta-vozes do acampamento e pré-candidata à deputada federal em São Paulo pelo PSOL, não poupou Lula de um puxão de orelha por iniciar, na sua gestão, a construção da que se tornaria a maior hidrelétrica do país, bem no coração da Amazônia. Estamos aqui prontos para que não haja mais Belo Monte no seu governo, presidente Lula. Não precisamos de mais Belo Monte. Não precisamos de Belo São, que vai extrair o ouro de nosso território. Assim como Sônia, outras lideranças indígenas também destacaram a importância de aumentar a presença de representantes dos povos originários no parlamento. para fazer frente à bancada ruralista e outras forças reacionárias. Tem mais representantes nossos para se candidatar. Para ser mais, se ganhasse, na eleição a gente tem uma representação nossa no Congresso, tanto no Congresso e nas Câmaras, para defender os nossos direitos, que já está garantido na Constituição. Foram justamente as ameaças a direitos assegurados que estamparam cartazes e estiveram nos gritos de protesto durante as marchas. Os indígenas também denunciaram o avanço do garimpo ilegal em suas terras e os consequentes casos de violências, como os que constam em relatório da Ruto Cara Associação Yanomami. É um povo que mora bastante longe, inclusive tem grupos isolados, que nem sequer falam português, e é o povo menos contactado, é o que mais teve recente contato com a sociedade não índia. Então, sendo afetados com garimpo em suas terras, mulheres indígenas sendo apresentadas denúncias, que estão sofrendo abuso sexual. E é preciso mostrar aqui, divulgar essas denúncias feitas e o espaço que a TL proporciona é isso, um espaço de debate, mas também de denúncia.